Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Giro. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 18 de março. Para iniciar a tarde, que tal se programar para um pouco de música? O projeto Sexta de Música Erudita acontece toda semana na PUC Minas. O evento, que é aberto à comunidade externa, é uma ótima oportunidade para quem gosta de música clássica. Ao meu lado está o professor Josimar Azevedo, membro da Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas. Professor Josimar, qual é a dinâmica do Sexta de Música Erudita? Esse projeto Sexta de Música Erudita é uma iniciativa para poder instalar no coração da universidade aquilo que de mais precioso a cultura tem, que é a música. Então, além da formação acadêmica, é um momento importante da iniciação à comunidade acadêmica na música, na música instrumental que carrega toda essa riqueza que a humanidade produz em todos os níveis da cultura. Então, a gente quer reforçar esse convite da comunidade, porque nessa parceria que a gente tem com a UENG, a Escola de Música da UENG, e também com a Fundação de Educação Artística, trazendo o fino da música instrumental para o interior da universidade, a gente quer reforçar o convite para que a universidade valorize esse momento e também as comunidades do entorno possam participar dessa audição especial que todas as sextas-feiras aqui a SACAC promove para o bem de toda a comunidade aqui da PUC-Minas. Muito obrigada, professor Josimar. Laura Andrade, para o giro. Você pode acompanhar as apresentações do evento na nossa programação. O Música na Universidade é exibido nas segundas-feiras, às três e meia da tarde, e aos domingos, às seis da tarde. Está confirmada para amanhã a greve geral dos metroviários de Belo Horizonte. O sindicato da categoria afirmou que vai parar, por 24 horas, ali do metrô que opera na capital. O motivo da greve é a suposta privatização do transporte e a falta de investimentos do governo federal. A assessoria da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, informou que já entrou com uma medida cautelar para impedir a paralisação. Ela afirma ainda que não tem nenhum conhecimento sobre a possível privatização dos trens urbanos. O governador Antônio Anastasia anunciou hoje que deixará o cargo para participar da campanha presidencial e por uma eventual candidatura nas eleições deste ano. Os secretários de Estado serão exonerados no dia 3 de abril para que o novo governador escolha a nova equipe. O governo do Estado será do vice-governador Alberto Pinto Coelho a partir do dia 4 de abril. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contrato pelas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho